O que será que o Herbers me reservou hoje? Você chegou bem na hora da grande surpresa. Não é, HG? Não será uma grande surpresa? Será? Eu estava esperando você. Soltou do ouvidos. Muito bem. Meus senhores, eu os reuni aqui hoje para me despedir. Se despedir? Vai viajar? Vai passar as férias da escola. Não, eu vou mesmo viajar, mas não vou deixar Londres. Aliás, não pretendo mesmo nem deixar meu laboratório. Outro mistério. Senhores, eu estou falando em viajar no tempo. Numa máquina construída com este propósito. O quê? Do que está falando? Por quê? Luz elétrica, senhores. Cortesia de Thomas Edison, o Prometeu Modelo. Puxa, você falava a sério? Minha nossa, não é possível? Você construiu mesmo a máquina? Bem, o amor livre pagou a maior parte. Sim, sem dúvida. Eu não sabia que tinha senso de humor, meu caro. Há 12 anos, um engenheiro francês utilizou energia solar para mover uma prensa. A minha máquina do tempo recebe energia da mesma fonte. Fala sério? Então, esta máquina é movida a energia solar? Esta concha capta os raios de sol, transformando o calor em eletricidade aqui.